Chamar aqui o nosso amigo Marcílio aí, pra dizer uns versos pra nós do Diz Aí Poeta. Estou conhecendo ele pessoalmente agora, nós trocavamos mensagem e tudo mais. Ele que tá sempre compartilhando poesia, um amante fiel da poesia. Então, seja bem-vindo ao Diz Aí Poeta. Fique à vontade. Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Eita. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus por estar aqui presente. A você que me fez o convite, Pedro. Não me conhecia pessoalmente, atrás das redes sociais. Estão me conhecendo. E a Valtabosa, pra quem nem sabe, Valtabosa foi quem me colocou a primeira vez no microfone lá no Sesc. Massa. Eu cheguei e não tinha mais vaga, ele tava apresentando um projeto que tinha no Sesc. O pessoal não tem mais vaga, ele disse, eu tenho o direito de colocar uma. Foi a primeira vez que eu peguei no microfone e até hoje eu tenho vergonha de pegar. Por isso que parece. Mas, eu sou poeta declamador, sou de Caraúba, na Paraíba, mas moro em Caraúba há muito tempo. E eu queria aqui fazer uma homenagem a Pedro, poeta, no primeiro. Se eu gaguejar, me desculpe, porque poesia vocês sabem. A gente tá de improviso e termina as desenhando. Ele disse, você que me vê feliz, que é sempre me ver sorrindo, seja descendo ou subindo, não me vê minha cicatriz. Também não vê o que eu fiz do meu sofrer, professor, do espinho que fiz a flor, do inferno, do paraíso. É por trás do meu sorriso que eu escondo a minha dor. Aí eu disse... Dói que tá a bosta aqui, tava falando aqui em religião. Aí eu disse... Vocês tinham paciência um pouquinho aqui, porque eu fiquei gravando, notando algumas coisas que era pra poder declamar. Eu disse, já procurei espaço nos poemas que é compuls, pra ver se cabe Jesus em um dos versos que faço. Rabisco, boto, compasso, pego régua, risco e meço. É pequeno universo e não cabe o pai dos pais. Jesus é grande demais pra caber dentro do verso. Tentei diminuir Jesus e fazer um verso grande, mas o mestre se esplande e o verso se reduz. Tirei letra, letra pus, não obtive sucesso. E por não haver progresso, desisti e voltei atrás. Jesus é grande demais pra caber dentro do verso. Aí disse aqui, olhando pra natureza, eu tava olhando ali e refletindo, eu disse... O clarão encanta e reclama e a natureza obedece. O nevoeiro aparece e afasta, do céu se inflama. Aí se aparece o drama, aí se acaba o drama quando a água toca o chão e o camponês come o grão e o fruto que a terra gera. Este ano a gente espera muita chuva do sertão. A cega tem castigado a nossa fé nordestina, só que essa chuva fina vai dar comida pro gado. O sertão do chão rachado vai modelando o seu chão, brotando milho e feijão aos modos da primavera, que este ano a gente espera muita chuva no sertão. Eu quero que Deus me ouvindo e observando a saúva, pro sertão nos mande chuva na medida derramando. Vê um galho se quebrando, descendo no ribeirão, um gasgando, um cacibão e amolecendo a tapera, que este ano a gente espera muita chuva no sertão. Aí disse... Eu falando em cemitério aqui, no começo eu disse... Fui no cemitério um dia para recordar os meus pais, meus avós e outros mais que junto de mim viviam. Tantos sonhos que a terra fria desmoronou de repente, um filme diariamente repetindo a mesma cena, numa área tão pequena acumulada tanta gente. Numa noite mal dormida, envolvi meus pensamentos nas horas de sofrimentos que tem durante uma vida. A morte é missão cumprida e eu sou um dos escolhidos. Se fui mal agradecido, mas não pedi para nascer, como nasci, vou morrer e o clime foi ter nascido. A terra vive e a morte esconde um grande segredo. Da morte a gente tem medo e a dor não tem quem suporte. É o derradeiro transporte, que só faz ir, não tem vinda. Na terra o corpo se finge e ninguém vai nascer outra vez. E o segredo dessas três, ninguém descobriu ainda. A terra e a morte fria parecem ter um contato. A morte não quebra trato e a terra espera esse dia. É como uma mãe que cria sabe que é mãe, mas não zela. E quem vai para debaixo dela morreu e não teve sorte e só pagou com a morte, porque exigiria ela. Tchau!